A gente nunca fala que a gente gostaria de estar saudável. A gente só fala e só pensa nisso quando nós estamos doente, com dor, ou quando nós temos alguma pessoa muito querida, doente, sofrendo. Em neurociência especificamente, eu já estou há 20 anos. A gente não fala que a gente busca apenas estar satisfeito, mas olha só, estou satisfeito. É porque eu comi o suficiente. Estou satisfeito porque meu dia foi bom. Pode não ter sido maravilhoso, mas foi um dia bom, estou satisfeito. Como foi na prova? Estou satisfeita com a prova. Muito provavelmente porque você deu o seu melhor, porque você estudou o suficiente para fazer uma boa prova. Você pode não ter tirado o 10, mas estou satisfeito, estou satisfeita. A gente nunca fala que a gente gostaria de estar saudável. A gente só fala e só pensa nisso quando nós estamos doente, com dor, ou quando nós temos alguma pessoa muito querida, doente, sofrendo. Aí parece que a gente valoriza, porque nós no fundo, no fundo, damos a saúde como algo dado, mas ela não é dada. E aí que eu escrevi essa frase, eu quero ler. Porque a saúde mental é uma invenção nossa. Que outra espécie pensa que tem que ter saúde mental? Que outro animal no planeta pensa que tem que ter saúde mental? Nenhum. Mas os animais, quando podem, se divertem, brincam. E a gente vê isso hoje em dia nas redes sociais. Eu adoro receber vídeo da mãe brincando com os filhotes. E nós vemos a brincadeira nas crianças. A partir do momento que elas entram na adolescência e começam a sofrer, se bem que uma criança já começa a sofrer a partir do momento que ela percebe que existe a morte, e aí ela percebe que ela pode perder os pais ou a pessoa querida que a cria, tirando isso, o sofrimento mesmo vem com a adolescência e todo esse tormento que é ser adolescente. E começa muito mais uma comparação. E aí vem uma outra coisa que eu acho que é interessante pensar, é que é o seguinte. Não tem nada na nossa vida que seja absoluto. A única coisa é o binário entre vida e morte. Tirando o uso da metáfora de morte, que é estar vivo, mas não tem vida. Tirando essas metáforas, se a gente for pensar, o binário nosso, que é absoluto, é estar vivo ou estar morto. De resto, tudo pra gente é relativo. E olha que curioso, eu tava pensando nisso, né, e aí eu pensei nessa brincadeira, nessa analogia, é que é assim. O que a gente realmente precisa e que não dá pra ficar sem, pra gente sair da vida e entrar na morte, é ar. Ar absoluto, relativo, R. Dá pra gente brincar com isso. De resto, é tudo relativo. E aí quando a gente pensa nessa questão de relatividade, fica mais fácil de entender muitas outras coisas. Seja pra você se aproximar de você mesmo, ou pra você se aproximar de outras pessoas. Que a gente vai falar mais disso quando a gente fala de empatia. Mas esse bloco de agora, o termo que eu pensei, o nome é, a vida é, justamente porque a gente tá falando do que é a vida. Mas, obviamente, que mais especificamente dentro da neurociência. O problema é o paradoxo. E praticamente tudo, pra nós, humanos, é um paradoxo. Nós não teríamos a satisfação, o prazer, a alegria, o estar bem, se nós não tivéssemos o sofrimento. Porque se tudo é relativo, tudo é um contraste, a nossa vida, ela é constantemente um paradoxo. Então, não teria a noite se não fosse o dia. Não teria a fome se não fosse o estar saciado. E aí, por aí vai. E a gente continua. E isso não tem absolutamente fim. Mas é muito difícil pra gente lidar com isso, porque... Você não quer estar em estado de sofrimento, como eu disse antes.